Abertura Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Na Cênia! Todos ouviram isso! Mateus, capítulo 27 Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem e amarrando-o levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram, Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado, aquele a quem alguns filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Este é o homem que julgam tão perigoso? Este é o homem que aspira ser um rei? Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Por ventura sou eu, judeu? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou, não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Tu és rei? O meu reino não pertence a este mundo. Se fosse assim, achas que meus seguidores permitiriam que eu fosse entregue aos judeus? Você é um rei? Eu nasci para um propósito. Levar a verdade a todos. Todos que aceitam a verdade, ouvem a voz. E qual é essa verdade? Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo, ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que iria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes, o acusavam com viemência. Mas Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo, e para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse, Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou, Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe, Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou, Qual dos dois vocês querem que eu solte? Liberta Barrabás! Jesus! 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 Pilatos lhes perguntou, Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, Que seja crucificado! Pilatos continuou, que mal ele fez Porém eles gritavam cada vez mais, que seja crucificado Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus Também o vestiram com um manto de púrpura Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus E davam-lhe bofetadas Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus Eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura E Pilatos lhes disse, eis o homem Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram Crucifique, crucifique Pilatos repetiu, levem-o daqui vocês mesmos e o crucifiquem Porque eu não encontro nele crime algum Os judeus responderam, temos uma lei E segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus Pilatos ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta Você quer morrer? Não percebe que eu tenho o poder de libertá-lo ou de crucificá-lo? Você não tem nenhum poder sobre mim Isso não foi lhe dado lá de cima A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo Mas os judeus gritavam Se você soltar este homem, não é amigo de César Todo aquele que se faz rei é contra César Quando Pilatos ouviu essas palavras Trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal No lugar chamado Pavimento Em hebraico Gabatá E era a preparação da Páscoa Por volta do meio-dia E Pilatos disse aos judeus Eis aqui o rei de vocês Eles porém clamavam Fora, fora, crucifique-o Então Pilatos perguntou Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam Não temos rei, senão César Vendo Pilatos que nada conseguia E que ao contrário O tumulto aumentava Mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo dizendo Estou inocente do sangue deste homem Fique o caso com vocês E o povo todo respondeu Que o sangue dele caia sobre nós E sobre os nossos filhos Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado E eles o levaram Música 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 Música